Oi! Vamos? Agora o vovó vai assaltar, todo mundo. Ai, senhora Maria, vamos lá comer. Peraí, peraí, sai de cima. Oi, 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 oi. Aí, uma, dois, três, quatro, cinco, por assim. Já vai, já vai, já vai. Olha aí. Sai aí, tem que desmantar tudo. Não pode reclamar tanto, 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 não, pelo amor. Sai daí, rapaz. Dentro do óculos, pelo amor de Deus. Quem vai primeiro? Vem pra cá, senão não come. Tá vendo? Tá vendo como é que ele come? Um pouquinho, um pouquinho pra você. Devagar. Não tá saindo, não. Peraí. Não, é que oi, 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 oi. Ele tá de cima, rapaz. Tá de cima. O cara tá comendo. Terra, terra, tá de cima. Tom, Tom, Tom. Um pouquinho para cada um, não é assim que a banda toca não, viu? Está aqui em cima, vai curar o outro outro. E agora, vamos lá para dormir de novo, para descansar. E agora, onde está? Todo mundo se aneando.